E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui pessoal no Ark para mais uma novidade aí, que foi o recém lançado, adicionado ao game. O macaquinho, como vocês observam aqui ó, no ombro do mendigo aí, mendigo, beleza? E aí galera? Bom pessoal, é... ele foi lançado... na sexta ou no sábado? Sexta né? Sexta ou sábado? Foi sexta. Sexta? Acho que foi sexta de noite. E... No dia que lançou, tava difícil achar ele, o respawn sei lá, tava bugado. Tiveram atualização, agora tá dando pra achar em vários lugares. Só que assim galera, eu tô jogando um servidor... É... PVP, oficial. E... O Tatu Bola, a gente tamou ele no... No servidor PVP. Só que o macaco, a gente tentou tamar ele lá, é muito... Treta tamar esse macaco, cara. Ele... Ah não, você tem que... É o mesmo esquema do gorila. Você tem que pegar o manjo berry, colocar no zero, chegar perto dele, apertar o E. Mas ele, além de demorar um pouquinho, ele fica bravo muito fácil, cara. Muito rápido. Qualquer coisinha, vacilinho seu, ele foge e aí fode, mano. Então o método que a gente achou melhor aí pra tamar ele, é pegar um piteiro ou uma águia. Pegar ele e ficar ali, né? Com ele travado no piteiro ou uma águia e dando a frutinha até tamar. Eu não tô no servidor oficial aqui, tô no servidor 10x. Porque lá no servidor oficial a gente vai tamar ele com... Kible, né? Uhum. Clube de... Dodô? Dodô. Clube de Dodô, que é bem mais rápido. Então se você tiver num servidor oficial aí, faz o Kible. E tamar ele no Kible que é bem mais rápido que você ficar dando frutinha aí, mano. É dor de cabeça esse bicho. Então a gente vai procurar uma aqui. E a gente vai fazer esse esquema aí com o piteiro, beleza? Bom, galera, o esquema é o seguinte. Você pega ele aí, ó, com o piteiro, como vocês estão vendo. Vai aqui por trás dele. Dá a frutinha. E sai, mano. Não fica perto porque... Mesmo aqui, ó, ele... Aqui só vai evitar dele ficar andando, mano. Dá a frutinha pra ele, ó, e sai fora. Isso aqui só vai evitar dele ficar andando. Mas se você ficar muito perto ali, você corre risco de... De melar e o... Ah, dá uma ação, mano. Vamos lá, vamos ver se ele... Que depois da segunda ele come rápido. Deixa eu ver, ó lá. Vai, filho. Ó lá. Esse é o esquema, galera. Esse é o esquema. Depois da segunda frutinha... Vai, vai. Eu nunca tive tanta dor de cabeça como esse bicho aqui, velho. Yeah. Hã? Tá muito longe dele aqui. Pra mim, não. É meio empurgado isso ainda. Opa, 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 opa. Eu não quer comida ainda, não. Vou chegar perto aqui pra ver. Aí, ó. Ah, meu. Tá no... Oficial. Oficial. É, com o kibou já era, né, velho. Vai, 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 vai. Ainda não quer, não quer. Aí. Mais... Mais um... É macho isso, hein. O seu é fêmeo e o meu é macho. Tô vendo aqui como é que tá o... O suficiente dele. Vou ganhar nove levels. Mais um Tama. Ah, tô vendo. Nossa, velho. Quase tá uma... Ficou na rapinha. Ficou na... Na ramela. Vai, vai, vai. Aí, 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 aí. Ele tá com fome. Vai. Aí. Então esse é o esquema, galera. Faça isso, porque... Vai ser bem mais fácil. Vai ser bem menos dor de cabeça aí. Porque... É complicado, cara. Esse macaquinho aqui dá muito trabalho. A não ser que exista outra forma aí pra poder... Domá-lo. Vamos pegar ele aqui. Aí, ele fica assim no seu ombro. Você... Deixa eu levantar aqui. Deixa eu levantar. Desce do pítero aí. Saiu, né? Aí, ó. Você vai nos bichos aqui, ó. Parece que ele revira as coisas, né? Quando ataca a base assim, ele... É uma coisa... Eu não sei não onde eu vi essa parada, velho. É um grite do arco oficial. Ele revira, né? Uhum. Ele abre a porta também, se você jogar ele. Mas porta... É, eu não sei se é com 100, sim, sim. É, depois quando a gente... Forrar e dar alguma base aí, a gente vai levar um, né? Pra ver o que que... Qual a eficiência dele nesse quesito. Eu vou descer aqui. Mas é bem maneiro. Um bichinho de estimação aí, ó. Acho que todo mundo que joga vai querer ter um desse na Caconda. Olha aí. Se liga. É o Meseuptecus, né? O nome dele? Meseuptecus. O que é isso? Meseuptecus. Vou olhar aqui. Cara, o meu é maior que o Caconda, porque é macho, né? Meseuptecus. É isso mesmo. Então, galera. Essa é uma forma aí mais fácil de você domar. Porque ele não fica andando, cara. Porque quando você tá... Tamando ele, ele fica andando, andando. E corre o risco de você melar aí. Ele agrar e ficar bravo e sair fora. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Tá aí mais um Dino. Fica ligado aí no canal. Quando sair novidade, vai sair aqui. E se gostou, já sabe, galera. Clica no gostei. Todos os favoritos. Compartilha aí pra ajudar na divulgação. Valeu, Mindinho, pela força. É, é. Nois. E... Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí